Oca! Tá louco! O bagulho ficou louco, hein? O bagulho ficou louco aqui, hein, Eddie? Olha, como que é o nome desse? Eu não lembro o nome desse, eu lembro do outro, que era Dante. Cadê as zoeiras do GTA? Faz tempo que nem tem nem da GTA instalada aqui. Fui hoje porque faltei na culpa. Ah, então você foi só na culpa mesmo. O que tem ali, mano? O bagulho brilhando ali. Não sei o que é. Peguei uma mão verde agora, hein, galera? Peguei skill 9, hein? Ó, mãe, por favor, tá mais lindo, tá mais lindo. Caramba! Não é ainda, meu! Cara, será? Agora foi. Pegar mais um bebezinho desse. Gastar os 50 conto que eu pago, pô. Isso é barato, 50 reais, hein, meu? Será que eu consigo, tipo, escalar? Não dá, né? Não. Então, é... Aqui as academias, a mais barata é o 80 reais. Apesar de que eu engano, nossa, Rogério, caí. No esgoto, olha. Ah, bicho! Igual também, bicho! Ah, joga muito. Apesar que, talvez, se tivesse uma academia na frente de casa, talvez eu iria, mas só talvez. Ainda não é certeza. Vamos, 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 vamos Nossa, pegou eu do jeito Tá, mano, você pode ter ele Ai Isso aqui é forte, hein, galera Olha Mais ou menos aí, mas é caro 134 Caro, né A do shopping eu acho que vai ser uns 100 reais Se eu não me engano Só que também é da hora, né, velho Tem até aula de dança lá, bem da hora Paguei o pacote de um ano, aí você é mais barato Aí sim, hein Vai, Frodo Nem é o Frodo isso aqui, maninho Aí, ó Vou botar o filhote na É muito estranho isso aqui Por que não tá usando o filhote? Aí T Ai Ai Então, esse negócio de academia aí Até que eu queria fazer, mano Eu acho que eu lembro que se tivesse uma na frente de casa Eu não ia Porque eu, vixi, marido Tô tentando nem dormir direito Aliás, tá um friozinho gostoso Eu vou tomar um banho Tomara que eu não fique doente, mano Tomar banho ali Apesar de que o cabelo eu já lavei Vou lavar só amanhã É só lavar mesmo ali o pêssego mesmo Então é isso A academia dá mais disposição Cara, quando eu fazia academia Eu sentia que, tipo, eu tinha coragem de fazer mais as coisas, sabe? Tipo, dirigir ou fazer qualquer outra coisa Eu sentia isso, né? Agora não sei se... Se tem sentido ou não Mas provavelmente deve ter de dar mais... Coragem de fazer as coisas E aí sentou o lar, que é, velho E o sábado acabou sendo eu tomar banho Que caatinga, meu Deus Obrigada, Diogo Ainda bem que o pudim já foi até dormir, velho Já foi até dormir Ó, caixa, eu já tava lente A mulher é fingida Obrigada Não, pior que eu tô cheirosa, mano Eu fiz um monte de coisa Mas foi parada, assim Não tive... Não fiquei suando, entendeu? Paraí, pô, deixa aí Bala, bota Caraca, jogaram o carro do correio longe ali, mano Não sei Não, eu tô cheirosa ainda, mano Vem fuder E aí, meu querido Cachimir, gamba Tô chegando lá em cima Eu tô lá, mano Aí o Budzilla Aí, Dante O Marcelo me deu de presente os cinco Falei pra você que eu tinha, mano Agora você me respeita, rapaz Não se preocupe Depois que você tomar banho, ele acorda Depois que eu tomar banho, ele vai... Vai vir dar um... Dar um talento Olha o bicho vindo Que alineador Bexiga, tá bexiga O Budzilla tá brabo King? You? Eu tô com sono já, velho, idosa Eu falei pra vocês que eu jogava de tudo Aí o Marcelo me deu o Devil May Cry Tamo aí, né Aí a gente me deu o Stray Agora eu tô jogando Stray Nossa, mas aí... Aí não, hoje Parece eu quando tô com fome Eu já enfio as coisas direto na bucha, assim Eu comendo a batatinha hoje Nossa, Rogério Busquei o feitudo Que doideira, ó Da hora, velho Tarente com direito a sermos Ixi, é o boss, hein, velho É o boss Tomei pra largar a mão Vixi, nossa Ele é forte, né Como é que eu desvio? Vixi, eu morri Como é que eu saí de perto dele? Nossa, ele tá me estracando, me acabando, me acabando, né Eu me perdi Z-Morgio, Z-Morgio Levou lá a sua, velho Boss é bravo, meu Z-Morgio E冒 Fala! Fala! Já comeu a tudo esse bicho fora do espírito? Sacar o limite, caramba! Ai, nossa, que é demais, nossa Nossa, galera Tomara que eu tenha orbe aqui, mano Usar um vermelho Caraca Está brabo, moço Ai, ai, é fumo Esse jogo é muito brabo Esquiva deve ser o R1 O analógico é X Quero evadir a porta X aí Eu estou no controle Voltei, estava com saudade Eu estava Dá um abraço Está perdendo em boss garapa, moço Minha primeira vez, caramba Vai, ó, bola aí, ó Usei só duas orbes só, pô Sai de Júnior Uh, ai, proqueiro Nossa, longeiro Mas eu também deixei só no Quimba, né Eu deixei só um Golem, pô, pra ele Ele foi lá e terminou Corta o giro com a espada Ou é L3, L7 ou L2 LT ou L2 LT, corta o giro Obrigada, Neon Let's go Ah, eu deixei só um pedaço Ah, eu deixei no Chorin Só o boss pra ele, pô Aí está fácil, né Tem que ligar pro irmão Amanhã vai liberar O que é, me tese? Aí, tá Para, que já acabamos Nossa senhora Nossa, Roger Tá caindo tudo Você acha que o Dante ainda está lá? Ah, ainda está? Não tem coisa ali Ela ainda pergunta o que? Eu não sei Dá pra cortar o giro logo após o ataque Sai o foguinho da espada Vai ter ataques legais É, vamos tentar Pera aí Tomara que apareça aí uns mobs Pra nós fazer esses LT aí Eu vi que o LB Ele faz um Ele dá um Faz um negócio também Que eu não sei o que é Mas ele faz Ufa Não vou ter que ligar com o Ibama não Libera logo a feridita O canguru Olha o pantero falso aí Olha o pantero falso aí O cara é cheio dos passagens Cheio das nove horas É, vamos Dim, dim, dim Ela parece que coleciona as coisas Filmin da Capcom Tem muito filminho nesse jogo Nico Brabex O Nico e o Dante, né? Que é legal Olha lá Bônus 2.300 de bônus Ó 11.000 Warby Ah, agora A tua mãe tá braba agora, fi Agora a mãe tá insana Tá salvando Possa Eu queria fazer um negócio Desse aí com o Neon, cara Escrever Gamer Doll Ali em cima do meu negócio Mas já tô com tanto Neon No meu quarto Que LED Neon Daqui a pouco Parece um cabarete Ah, ela fez um braço novo pra ele Primeira grana Eu Ah, pior Tô cheia de Neon Sério, tem um monte de Neon Mas eu queria fazer igual tem na perua dela aí Escrever Gamer Doll em Neon Pra mim colocar aqui na parede Mano, ia ficar muito da hora Só que é caro, velho É muito caro esse bagulho de Neon Tá mais iluminado que a casa das primas O Batman O Nico O Nico é esse aqui, né Ah, Nico é essa menina? Ah, achei que era o cara Ela é a Nico Caro, hã? Caro onde? Não entendi É caro pra mandar fazer Com o nome mesmo Em LED, sabe? Pra colocar ali Eu queria fazer Mandar fazer Gamer Doll, sabe? Aí eu pensei em eu mesma fazer Mas dá trabalho É muito difícil É muito difícil fazer O acrílico E escrever Ou então pegar e comprar um ferro Mandar alguém escrever no ferro, sabe? Tipo E passar a fita de LED É difícil Pode não dar certo Quebrar o LED E estragar E perder dinheiro De cabelo branco Né, Dante? Essa menina aí Vocês tão falando Nossa, eu tô Tô toda Ai, gente Deixa eu me arrumar aqui Senão eu vou dormir Peraí Deixa eu arrumar as costas aqui Tá fumando Vamos lá Iniciar a missão Mostra o look Ah, o look que eu tô lá Que eu tava lá No Face Lá Mesmo a brusinha No Face não No Insta Hoje eu não fiz live Lá no Face Fiz só aqui hoje Ah, o povo tá querendo dormir Acho que ela acordou agora Vamos testar um L7 Provavelmente vai aparecer um bicho aí Parar sobre plataformas Parar sobre plataformas acesas Com chamas vermelhas Quando não houver inimigos por perto Farar as chamas ficarem azuis Revelando um ponto de apoio macabro no ar Ok, vamos tentar Trave a mira no ponto de apoio RB Então pressione B Troque o alvo do ponto de apoio macabro E puxe a si mesmo Para atravessar a fase Ah, chega Nossa, Rogério Ah, entendi agora Um tanco L7, mano Olha lá Agora eu vou ter que tentar Com um pedioto ali Fight on Blat Fight on Bot Vamos travar aqui a mira Vamos ver Hum Nem não Nem não Certeza que é o LB? O que é? O que é que é que é? Tô achando que não é ruim Essa música aí é perfeita Ai, tá pegando o time, hein, meu Aí, GG Tá, o que que é isso aqui? É, eu ganhei alguma coisa? O que que eu ganhei? Eu não vi Consigo subir aqui Hum, tô chegando lá, hein, galera Ô, te girou, carioca Você virou carioca Tava enchendo a barra ali da esquerda Dá um barulhinho também Não, rapaz, olha o tamanho do bicho ali, moço Voou nada Olha, o povo tá tudo lutando ali Tá brincando Você Ginsburgado é o que? Nossa, tomei, não vou ter que usar na hora Deixa eu continuar chegando Desse jeito aqui Digita com a mão Depois de ver o mod assim, as potions ficam estranhas assim, normal Ah, depois de ver o mod, aí as potions ficam estranhas assim B desu GG Veranico é melhor com mod Ah, nem sabia que dava pra pôr mod no Devil May Cry Ah Que legal É Joyce Quem que é Joyce? Vou pegar esse bagulho que eu nem sei o que que é Pudinho, cê tá aí? Cê tá jogando? Tá muito quietinho O danado foi dormir, deixou eu aqui A Nico tá meio estranha Nico, Nico, Nico Ah, tá, é aqui Que lugar longe, né? Pra chegar ali Bem longe, né? Deixa eu me enfiei um trem É meu nome? Não, meu nome é Flávia Segurando o sono Pantera Nossa, tô com muito sono Pantera 1 Vou tentar puxar até uma hora da manhã E daí a gente continua amanhã Algumas raízes de árvore demoníaca tem coágulo no sangue Destruz pra obter órbitos vermelhos Ah, até isso eu queria saber Um defeito é as Red Arbor Ficou ok Eu não dei no Devil May Cry 5 Ficou? É, eu não sei Eu não joguei os outros Pra mim é tão normal Nossa senhora Eu nem já vi esse negócio Out of the way Out of the way Falta meia hora Falta meia hora A mecânica deve marcar E o robote Mesmo que ele tenha sido Hoje Eu acho que ele não Bola infinita É, eu achei isso muito legal Nossa, o Thiago tá acordado Meu Deus Ele tá dormindo Eu bisbriotando os outros No Steam Reboote 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 Eu não sei como que é isso Eu não sei como que é isso Você para de estar assim Nossa, a espada Bruta de espada ninja Mano O que eu acabei Que aparelho no pantero Dou leituras Caracas, eu tô lendo Muito bem hoje Sério Hoje eu tô impossível Tô insana Você vai precisar voltar Ou O que é Show do car escali Fica baixa no jogo Eu que baixei um pouco as músicas Foi muito alto Mas eu não sei se foi dessa Acho que não foi desse jogo não Foi do outro Do Stray Ah, eu tô conseguindo ouvir bem Até a música Olha o bicho ali Nossa, é três, hein Nem com tudo, não Nem com tudo Que eu pego os três de uma vez Dois mil e trezentos pontos Oh, Dylon, Dylon Que isso É a música? Já conseguiu fazer combo S? Não Eu não sei O que seria um combo S? Ou combos Você fala Ah, o combo que eu faço É tipo esse aqui Ah, o combo que eu faço Eu não sei se é tipo Alguma coisa que eu estou fazendo Talvez esteja certo Ou talvez enfim Essa é a classe de combos É? Tanto eu sou um lateral naquela Ah, não Então acho que não Deixa eu ver Ah, tá Entendi Ele do lado Ah, tá Só vem A, R, B Ah, eu fiz uma R Se tu tomar hit Perde ele Ah, entendi Vamos ver se eu vou conseguir Fazer algum combo S Vamos tentar Um combo S Mara que tenha mobs aqui Pra gente atirar Como é que fala o nome Desses bichos aqui Nesse jogo Geralmente é mob, né Ainda fazer S, S, S aí Ai, não consigo não Eu não consigo fazer Nem S direito Vai aparecer mob agora Ei, Josh Aí tomei hit Não, não consigo Nossa senhora, eu não sabia o que eu ia pegar pra fogo. Tô pegando fogo, meu. Nossa, não tinha nem ruim. Ih, eu tô pegando a árvore. Tô pegando muito fogo. F. Bora, Thaís. Vamos usar um árvore vermelho aqui, Thaís. Ready to die? Tchau! Esse mob tá forte, velho. Eles tem mini-boss. Eles tão muito forte. Tem que apelar essa porra. O que é? É isso aí, mas eu tenho um mini-boss. É isso aí! Isso aí é muito grande, mas eu tenho um mini-boss. Não vou sair daqui até aqui. Ah, é muito legal. Estou sendo estripeada aqui Olha aí Será que deu certo? Ah, entendi Eu tinha as mãos ali Aí eu usei Agora eu entendi As mãos é... É tipo poder Só a shotgun que é útil Essa luva é a pelona, velho Gostei da luva, mano É tipo poder, né? Eu acho As luvas Tanto que elas somem Depois R, B e B É, R, A e B É pra puxar o alvo, né? Sim Ah, tá Eu bato nele pra fazer subir Entendi Criador? Ai, eu não tô, não Ai, gente Que sono, mano Deus me defenderá, hein, moço Ixi, eu não gosto dessas coisas, não, hein? Sem rosto Não é o tamanho da tesoura? Ai, não, moço Eu já tô quase meia-vida Tamanho da tesoura da mulher Tamanho da tesoura da mulher Tá, esse é pra onde eu vim Brabexon, muito massa ver aí, ó. Esses daqui eram duas anteriores? Isso aqui é tipo o quê? Um... Como é que fala? É quando é refeito. Mas que dianho. Ah, tá. Ai, não tô aguentando mais. Não estou aguentando mais, gente. A gente termina amanhã. Remake, que fala? Assim, né? Ó, eu tinha que apertar, eu tinha que fazer aquele... Subir com aquela bolinha, entendeu? Aqui. Por isso que as escadas estão esbagaçadas. Eu não tô aguentando mais, galera. Eu vou... Eu vou ir tomar banho. Tomar um banhozinho. Durb. Tô fechando os olhos já, mano. Eu tô com muito sono. Eu vou ir tomar um banho e dormir, porque aí amanhã eu volto mais cedo. Provavelmente eu entendo em duas lives de novo.